É tão bonito, né? Esse momento que a gente está vivendo, a gente está tão próximo do Natal, tão próximo do Natal. E estando tão próximo do Natal, a grande mensagem de Jesus na manjedoura, no meu modo de entender, é a simplicidade, né? Um Deus que se faz um de nós, naquela simplicidade. Você sabe que nós vamos nos colocar em oração, a gente vai fazer uma manhã especial de bênçãos, de graças, e você vai receber das mãos ungidas de Dom Fernando, Fernando Figueiredo, nosso pai espiritual, uma bênção. Mas assim, uma bênção que vai ser um presente de Natal para você. E também nós vamos receber daqui a pouquinho o Eros, Eros Biondini. E ele, com aquela voz linda que tem, né? É um homem de Deus também. Wesley vem junto com ele, teclado, então vai ter boa música e muita espiritualidade. Um programa especial em preparação imediata ao nosso Natal. Vem comigo. Olha, eu falei de Dom Fernando, eu falei de Eros Biondini, Wesley Contarelli, e alegria de poder receber vocês. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Abençoe o... O Eros. O Eros. Wesley. Wesley, né? E que possamos realmente já nos preparar para o Natal. Natal, celebração do nascimento de Jesus. Que beleza, né? Quando a gente fala sobre o nascimento de Jesus, sempre me chama a atenção, assim, o presépio. O presépio, desde que era pequenininho, eu amava montar ali aquelas pecinhas. Alguém me falou assim, Dalsides, o seu presépio está errado. Não é para colocar o menino Jesus. O menino Jesus só chega naquela noite do dia 24 para o dia 25. É isso mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Quem que fez o presépio? Vamos ver se o senhor sabe. Quem fez o presépio? O primeiro presépio na história. Eu creio que todos aqueles que estão nos acompanhando poderiam responder, não é verdade? Porque vocês já leram, já ouviram e tem no coração quem é que criou pela primeira vez o presépio. Foi São Francisco de Assis. Foi São Francisco de Assis. Tudo sobre o presépio. Onde foi que ele criou este primeiro, onde foi construído? O primeiro presépio? O primeiro presépio? O primeiro presépio? O São Francisco de Assis? É? Lógico. É óbvio, viu? São Francisco de Assis, o primeiro presépio foi em Assis. Foi em Assis? É. Errado. Aí. Estava indo tão bem esse aluno, né? Estava ótimo. Estava ótimo. Tudo essa... Estava indo bem, né? Eu me achei. Só esse empáfia. É empáfia. Olha, eu sei de tudo, eu conheço tudo. E agora eu devo dizer para ele, não. Ele... Primeiro o presépio surgiu na cidade de Gretio. Gretio. Lá na Itália. Lógico, na Itália. Ótimo. Não muito longe de Assis, mas era Gretio. Lá tinha um grande amigo de São Francisco, que se chamava João. E São Francisco pediu a ele que reproduzisse o presépio, ou onde Jesus nasceu, estábulo, lá em Gretio. E São Francisco também desejou algo mais. Ele queria que no dia 25, do dia 24 para 25, houvesse uma celebração. E nessa celebração se cantasse o Evangelho. E o que aconteceu? Você que sabe de tudo, ó. Ah, ele... O que ele pediu? O que ele pediu, São Francisco? São Francisco? Ele deve ter pedido assim, eu quero um bom acompanhamento. Como está o Wesley ali tocando, eu quero, sei lá, na época, algum instrumento musical para me acompanhar e para eu fazer bonito. Ele fazer bonito? Não sei. Eu não diria que é ele fazer bonito, mas ele queria expressar seu amor, seu carinho, sua... Cantando. Profundamente. Então ele pediu alguém para acompanhar ele no instrumento musical. Cantando o quê? O Evangelho. O Evangelho. Mas naquele tempo para cantar o Evangelho que, como também hoje, numa celebração... Aí tem que ser padre. Numa celebração eucarística, ou é padre, ou é... Diácono. Ele pediu para ser o diácono. E foi como o diácono que... Foi essa a motivação dele? E foi por isso que São Francisco recebeu o diaconato para poder cantar no dia 24 para o 25 de dezembro, o Evangelho do Nascimento de Jesus. Ó, esse programa aqui me ajuda a aprender muito. Eu cheguei cheio de empáfia e sabendo tudo, de repente, levei uma entortada. Então, o primeiro presépio não foi em Assis, foi em Grétio. Exatamente. Segunda coisa que eu aprendi hoje é que São Francisco pediu para se tornar diácono... Para poder... Para poder cantar o Evangelho. O Evangelho. Fala sério, isso só eu que sou ignorante. Você sabia isso, filho? Eu não sabia. Ah. E eu sabia que ele não quis ser sacerdote. Ele não foi sacerdote. Ele não foi sacerdote. Não foi sacerdote, São Francisco. E foi diácono justamente para poder cantar o Evangelho. O Evangelho do Nascimento de Jesus. Aí a gente vê o amor de Francisco pelo Senhor. E como ele viveu interiormente, profundamente, o Natal. Ele vivia Nascimento de Jesus, aquilo cantava no seu interior. O Senhor, o coração dele todo falava, a sua mente, ele vibrava. E nós, nos preparamos bem para o Natal? Será que o Natal vai ser esse momento forte que nos envolverá totalmente? E algo que vem lá do profundo da nossa alma? Ó, peçamos a São Francisco de Assis, né, Dalcides? Ó, nós vamos fazer o seguinte. Em um minuto, nós vamos até uma igreja, me parece que é Nossa Senhora do Monte Serrá. E lá na igreja, a nossa repórter Laís Pessanha já está se preparando para falar com a gente. Por quê? Parece que lá tem um presépio lindo. Se o padre estiver lá, já chama o padre lá para mostrar esse presépio lindo para nós. Minha gente, é aprender, aprender, aprender. A gente nunca vai se cansar de aprender. Como está acontecendo comigo, com o Wesley e também com o Eros Biondini nessa manhã. Que bom que a gente tem um sábio pai espiritual, se chama Fernando Antônio Figueiredo, e que veio presentear a gente, né, dessa forma tão linda, como ele costuma fazer. Vem comigo, vai lá. Nós vamos direto para a igreja de Nossa Senhora do Monte Serrá, porque a nossa repórter Laís Pessanha tem algo lindo para apresentar para a gente. Laís, o que é tão lindo aí que você está aí toda entusiasmada, filha? Bom dia, Adalcides, bom dia para você que está em casa com a gente. Olha, esse presépio está especial, viu? É um presépio que foi inspirado nos presépios napolitanos, mas que quis retratar Jesus Cristo no meio da cidade de São Paulo. Então, eu vou convidar você que está em casa para percorrer esse presépio com a gente. Olha só, a gente vai ver agora os pontos turísticos aqui da capital. Então, a gente vê o Mercadão de São Paulo, lá atrás, né, temos o Pátio do Colégio, o Mosteiro de São Bento, a Catedral da Sé, mas ali no fundo a gente consegue ver a Ponte Estaiada, o Instituto Tomiotaki, o Minhocão, e aí a gente vê o Menino Jesus, que renasce em meio à capital paulista, né, o Menino Jesus que vem trazendo nos nossos corações essa renovação, essa esperança. Quem está ao meu lado aqui hoje, da Auxílios, é o Padre Ivandro. Padre, muito bom dia para o Senhor. Eu gostaria que o Senhor contasse para a gente qual que é o sentido espiritual deste presépio. Bom dia. A gente quis retratar aqui a cidade de São Paulo e também as mais diversas pessoas, para que todo mundo se sentisse parte e acolhido, e percebesse que Jesus nasce hoje, nasce nessa cidade e nasce para todos, para que fosse para nós uma palavra de esperança, de vida nova, e que esse Natal, de fato, mudasse as nossas vidas. Obrigada pela sua participação. Olha, Dalsides, é lindo ou não é? É maravilhoso e eu quero te agradecer tanto, porque, olha, são as curiosidades, né, em modalidades diferentes, de a gente se preparar interiormente para esse Natal. Ó, um beijo e Feliz Natal desde já para você e para o nosso Padre Evandro, né? Evandro. Que beleza esse presépio, que mostra Jesus penetrando a nossa vida, Jesus no coração da nossa cidade, para que todos. Foi interessante isso. Ele nasce não para este ou para aquele só. Ele nasceu para todos e, portanto, todos encontram-se nele unidos. Será que nós não vemos aí já uma mensagem? Antes mesmo que um apóstolo ou evangelista fale algo, uma mensagem que chega ao seu coração, ao nosso coração, qual é? A unidade. Ele veio para todos. Deus não exclui quem quer que seja. Ele quer trazer ao coração de cada qual o seu amor, vida e vida nova. Amém. E dentro desse clima de espiritualidade, posso pedir a bênção e que essa bênção seja a melhor preparação dos nossos corações para o Natal. Já que, ó, já estamos em contagem regressiva, hein? Já, já Natal está aí. E essa bênção que eu dou, quem a deu pela primeira vez no interior da igreja, de novo, quem foi? São Francisco. São Francisco. Eu nunca erro as questões, porque sempre é São Francisco. Decorou isso aí, você acerta todas as perguntas. Eu sou franciscano, então... Mas São Francisco deu a quem? Ao irmão Cordeirinho. Não? Não, foi sim. Foi? Foi. Só que ele se chamava... É, Leão. Leão. E São Francisco chegou para ele e disse, Frei, Frei Cordeirinho de Deus. Lindo, lindo. E o que você deseja? Ele pediu uma bênção. Aí São Francisco deu esta bênção de Arão. A primeira vez no interior da igreja. Por isso, vamos dar essa bênção? Agora, agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E São Francisco terminava como? Passe bem. Não passe bem. Não? Isso alguém disse para mim uma ocasião. Você sabe muito bem. Olha, ele está malandrinho, hein? Eu estava numa paróquia, Nossa Senhora da Esperança, uma igreja cheia, repleta. E eu disse para o povo, no convento, nós nos saudávamos dizendo, paz e bem. Um dizia, o outro também repetia, paz e bem, paz e bem. E aí volto para vocês e digo, paz e bem. Todos responderam, paz e bem. Uma voz, uma voz feminina, lá no fundo. Respondeu, paz e bem. E você aprendeu isso mais do que aquilo que devia ser, viu? Aí que está o caso. É verdade. Eu aprendi errado. A expressão paz e bem. Talvez venha daí. Imagino que sim. É verdade. Pode ser, pode ser. Olha aí, está vendo? Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. E agora a despedida solene. E agora a solene despedida para você no Natal, com muita paz, com muita tranquilidade. Jesus nascendo no seu coração, presente na sua família e essa despedida soleníssima. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Tudo de bom. Feliz Natal. Esse é o nosso pai espiritual. Nós amamos o nosso Dom Fernando Antônio Figueiredo. Você sabe que ele celebra a Eucaristia todos os dias, às cinco e meia da manhã? Eu achei tão bonitinho. Ele me disse assim, ô Dalsides, eu vou colocar todos aqueles que são nossos benfeitores nas minhas orações, já logo às cinco e meia da manhã. E você que está em casa, daqui a pouco eu te ensino como é que você pode ser um benfeitor para ter todos os dias a missa das cinco e meia da manhã na sua intenção. Pode ser? Vem comigo. Vai lá. Eu falei, né, Dom Fernando, nosso pai espiritual, ele diz assim, Dalsides, eu sempre gosto de ficar um pouquinho no seu programa, de participar, ele é um pai mesmo para nós aqui. Eu tenho a alegria de receber Eros Biondini, Wesley Contarelli e a esposa do Eros, a Adriana. Isso, hoje me acompanhando aqui. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos passar o dia inteiro aqui, viu? Não. À noite vamos estar juntos. Sério mesmo? Nós vamos fazer um programa especial? Vocês podem ficar? Podem de verdade? Então nós vamos ter a missa também a partir da meia-noite e nós vamos ter momentos especiais e eu quero que você participe aqui pela Rede Vida. Ó, tô recebendo esse casal e esse casal é especial, meu coração, porque eu conheci acho que uns 30 anos atrás e sempre, assim, admirei o caminho deles, o jeito de falar de Deus, a facilidade de recolher, assim, as pessoas em comunidade, tanto assim que nasceu no coração de vocês, inclusive a idealização, a criação de um projeto. Comunidade Mundo Novo, Mundo Novo, exatamente. Comunidade Católica Mundo Novo, que por sua vez realiza o trabalho da Mundo Novo Solidário, que é o trabalho, aí nós estamos chegando no período do Natal, aqui o Natal chegando, tudo nos remete a isso e também o Mundo Novo Sem Drogas, que é a recuperação dos nossos jovens, das famílias que vêm até nós na comunidade, com seus filhos, na dependência química. Vocês estão casados há quanto tempo? Estamos celebrando 25. 25 anos. Como celebrando 25? 25 anos já juntos? Bodas de prata, este ano, né? 31 anos juntos, né? É, ao todo com namoro 31, mas casados 25. E o projeto Mundo Novo é algo assim, do casal, é isso? Vocês juntos chegaram à conclusão, nós queremos fazer alguma coisa, queremos cuidar daqueles que mais precisam, eu fiquei sabendo, inclusive, que tem dependentes químicos, que você apoiam, não é isso? Exatamente, acolhemos as pessoas, aliás, o carisma da comunidade Mundo Novo é acolhida, amorosa, como fonte de restauração, justamente no projeto que Deus inspirou, de acolher todas as pessoas na realidade que elas se encontram com a esperança de restauração de todas as vidas, famílias, jovens, pessoas que muitas vezes estão com dificuldades, né? Na sua realidade de vida e tem sido uma bênção. Nós estamos, umas 3 mil pessoas que durante a semana frequentam a nossa comunidade, seja grupo de oração, seja na missa de cura nas quintas-feiras, na missa de domingo, duas missas que nós temos no domingo, na reunião do Mundo Novo Sem Drogas, que é um grupo de autoajuda para as famílias que estão com problema de dependência química. O Mundo Novo Solidário, agora mesmo, no Natal, nós vamos distribuir aí, né? Através do Mundo Novo, atender tantas famílias, tanto com cestas básicas, kits de higiene pessoal, mas também as crianças com presentes, com brinquedos. Então, é um trabalho, assim, bem completo. Nós não estamos sozinhos, né, Adri? Nós temos aí o nosso grupo, né, dos servos, mais de 100 pessoas que estão todos os dias voluntariamente doando a sua vida. Quero mandar realmente um beijo, um abraço para todos os servos do Mundo Novo. Adriana, eu sei que nós estamos chegando agora no finalzinho do ano, Natal já está aí a nossa porta, mas foi um ano de muita luta. A gente tem uma foto, não sei se a Bruninha pode passar aqui para nós, a foto que, assim, marcou o ano, para mim, marcou o ano de 2021. Quando eu vi a foto, você no leito lá do hospital, com Covid, Covid tomando, assim, o seu pulmão. Eu falei, meu Deus do céu. Ah lá, olha aí, ó. Ele está deitado, 75% do pulmão comprometido e uma guerreira aos pés da cama. A gente não vê a face, né? Porque aí ela está de costa, mas a face é essa, ó. É essa aqui. Eu fico imaginando a dor, o sofrimento, né? Bota de novo aquela outra imagem e depois mostra a face aqui, ó. Está ali, né? Na cama e a Adriana ali rezando e intercedendo. Em algum momento, você sentiu, assim, o conforto, a graça de Deus? Aquela sensação de, ufa, passamos por isso. Deu tudo certo? Sim, graças a Deus, né? Sofremos muito, né? Eu e meus filhos, mas sentimos a graça de Deus e muito também pela comunidade, sabe? Que foi muito bonito. Desde que, no dia que ele internou, eles começaram uma oração, 24 horas, alguém estava rezando por ele. E isso foi muito confortante para mim, porque tinha dias que eu não conseguia nem rezar. Ah, claro. Eu só segurava o terço e, às vezes, eu ia para o banheiro para chorar e meus filhos, às vezes, iam ao hospital me ver. Aí, eu já tinha que tentar demonstrar que estava tudo bem. Para não desmontar a família inteira. Então, eu tenho certeza que a oração da comunidade me sustentou e rezaram por mim também, né? E tive a graça de Deus, né? Eu, assim, eu tive Covid, mas não tive esse agravamento. Quantas e quantas pessoas agora estão nos acompanhando, mais variadas partes desse nosso Brasil, e estão se recordando de momentos assim. Coloca mais uma vez essa imagem, porque essa imagem, ela fala demais. Mas, você que está em casa agora, talvez você tenha vivido algo semelhante com um ente querido, por exemplo, ou era você que estava ali no leito do hospital. Eu vou pedir uma coisa. Daqui a pouco, a gente pode fazer um momento de oração por essas pessoas que, inclusive, precisam curar o coração, porque alguns traumas que ficam de momentos tão intensos assim, pode ser que tenha gente que esteja nos acompanhando agora e que, interiormente, dá o sede, uma ansiedade que não consegui curar, ou então um medo que tomou conta de mim. Vamos rezar por essas pessoas, por aqueles que estão internados agora, por aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Música e oração. Vamos fazer alguns momentos especiais agora, pode ser? Pode ser. Eu acho que vai ser a melhor forma da gente se preparar e da gente se preparar bem para um momento como a gente vai viver daqui a pouquinho, que é o nosso Natal. Vem comigo. Eu estou entrevistando Eros Biondini, a Adriana Biondini, e estou tocando num tema forte, que é esse Covid, Covid que fez com que o nosso país tivesse... O número total de mortes ultrapassou 500 mil, né? Mais de 600 mil pessoas, é muita gente, é muita perda. Esse Natal que se aproxima, não tem como a gente não se lembrar de um ente querido que a gente perdeu ao longo desse ano ou ao longo do ano passado. Posso pedir um momento mesmo de música e oração? Claro. Induz para a gente? E uma coisa importante, né? Seja qual for a nossa realidade ou qual foi a nossa realidade durante esse ano, uma coisa nós temos certeza. Deus nunca nos abandonou. Perfeito. Deus nunca nos abandona. E a força do amor, como a gente sempre está cantando, a força do amor é que nos leva a superar. a força do amor que existe dentro de nós é que nos leva a reconciliar, que nos traz a paz, que nos leva a perdoar, né? E é por isso que nós devemos, nesse tempo de Natal, tempo de amor, nós devemos colocar no coração de Deus tudo que nós vivemos nesse ano. Para quê? Para que um ano difícil não seja um ano perdido. O Natal vem como que salvar tudo aquilo que nós vivemos, Dalsídez. E por isso eu quero oferecer essa canção, força do amor, para todas as pessoas que sofreram desde ansiedade, porque muitas pessoas simplesmente por terem que ficar em casa ou outras situações tiveram muita ansiedade, até aquelas que tiveram como Adriana esteve, de joelhos, clamando pela vida de alguns dos seus entes queridos. uns não resistiram, mas a misericórdia de Deus alcançou a todos nós. Nós não podemos arriscar, maldizer esse ano ou anular esse ano, não. Nos momentos mais difíceis, Deus estende a mão para nos consolar. E por isso nós queremos, antes que o ano termine, nesse espírito de Natal dizer, este foi difícil, esse ano foi difícil, mas foi o ano da graça do Senhor na minha vida. E o Senhor disse, apronte-se, vá até a casa de Judas, na rua direita, procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está lá, orando, e ele teve uma visão. A palavra de Deus está trazendo no livro dos Atos dos Apóstolos, aquele momento em que alguém se aproxima de Saulo e diz, Saulo, Deus olhou para você com misericórdia, filho. E você está aqui, se sentindo o último, e você está aqui sem visão, e você está com dores. A partir desse momento, me deixa rezar por você. Agradeça, nesse momento, aquelas pessoas boas da sua vida, que, assim como a Adriana, se colocaram ao seu lado, talvez num leito de hospital, talvez aí no quarto da sua casa, talvez na comunidade, em algum lugar. esse alguém especial ficou de joelhos e rezou com você. O próprio Deus enviou esse alguém para cuidar de você. Agradeça. Força que me faz sair de mim e me doar de coração e que me leva a dar ao outro o que eu tenho em minhas mãos E que me faz capaz de amar a quem me tem por inimigo e que me leva a perdoar a quem tem me ofendido Força que me ajuda a superar toda a minha fragilidade E que me faz acreditar no olhar que é cheio de bondade Força capaz de me levar a oferecer a própria vida E transformar o coração curando todas as feridas É a força do amor É a força do amor É a força do amor Que me faz ser assim É a força do amor É a força do amor O amor que eu trago em mim O amor que vive em mim Bençãos e graças sendo derramadas ao longo desse programa Esse programa que nos prepara de forma imediata Para esse Natal que está chegando E você sabe que hoje é um dia especial mesmo De você se colocar em oração Agradecendo as pessoas boas que um dia rezaram por você Te ajudaram naquele momento que você estava mais frágil Pela saúde, pela parte emocional, pela parte espiritual Pessoas boas que estenderam as mãos E foram enviadas por Deus até você Vem comigo Dalsides, fiquei viúva faz alguns anos E foi uma dor imensurável Na mesma época eu conheci seus programas E passei a rezar com você Pedi pela alma do meu falecido esposo E para que Deus acalmasse o meu coração Porque eu estava sofrendo muito Ainda não estou completamente curada desta perda Mas eu estou em paz E creio que ele está em um lugar melhor Obrigada pelo seu trabalho de evangelização Você é um anjo Abraços, Isaldina Tavares Isaldina, que Deus te abençoe, filha Obrigado pelo seu carinho E ó, eu queria mesmo, sabe assim Que a gente se colocasse mesmo em oração Qual é a mensagem que está no seu coração? Qual é a mensagem que está no coração de Adriana? Que pode assim servir para a gente Como uma boa semente Sabe aquela sementinha que cai num terreno bom aqui Do coração E vai produzir frutos nesse nosso Natal Qual é a mensagem? Já saiu aí dos seus lábios A parábola do semeador fala que a semente foi caindo Em todo tipo de terra Hoje o Dom Fernando disse Que o nosso Deus, ele não rejeita ninguém Mas ele acolhe a todos Tem pessoas que estão num dia ótimo Tem pessoas que estão num dia péssimo A quem Deus vai socorrer? Aos dois Porque existe uma bênção para cada instante Nós pudemos até cantar Eu tomo posse da bênção de hoje Porque nós estamos nas vésperas do Natal E para cá Quando Deus me inspirou a música Eu tomo posse da bênção de hoje Era a mensagem de que para cada ocasião especial Existe uma bênção própria Perfeito E se existe uma bênção poderosa para o Natal De renascimento da nossa esperança O povo que andava nas trevas Viu brilhar uma luz Quem sabe Muitas pessoas hoje se sentem na escuridão, nas trevas A mensagem do Natal é para quem? É para você Você vai ver brilhar diante dos seus olhos Uma grande luz Adri, é aquela, sabe assim Aquele pedido que você gostaria de fazer Com que o Brasil inteiro se colocasse em oração com você Qual que é, assim, aquela graça Que você acha que a gente está mais precisando Que você está mais precisando Sua família ou o Brasil? Eu pediria a misericórdia de Deus Para o nosso Brasil Para as pessoas que estão sofrendo em casa agora Que passaram, às vezes, pelo que a gente passou Que perderam um ente querido Como a gente tem algumas pessoas Então, que a misericórdia de Deus Visite você nesse tempo tão lindo Que é o tempo do Natal Eu quero agradecer a vocês Obrigado mesmo de coração Trechinho dessa música Eu tomo posse É porque nós precisamos tomar posse Porque depende de nós Acolher aquilo que está à nossa disposição Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Porque tem uma bênção hoje para você Eu tomo posse da bênção de hoje Feliz Natal, viu? Obrigado pelo caminho tão bonito Que vocês nos ajudam também a trilhar Cada visita de vocês Wesley, muito obrigado Eros Biondini, muito obrigado Adriana, que Deus te abençoe sempre Sempre Que família linda vocês construíram Gente, ó Vai ter mais Eros Biondini aqui pela Rede Vida É o seguinte Hoje eu quero que você se una comigo Sabe assim? Pensando coisas boas Fazendo coisas boas Pensando também em cuidar mais de você Vem comigo Eu quero que a partir de hoje Você faça parte da nossa família Juntos pela Vida Como assim? Quem faz parte da nossa família Juntos pela Vida? Tá ligando aqui agora, por exemplo 0peradura11 4200 8080 Ou tá mandando uma mensagem 970610457 Passa automaticamente Assim que faz o cadastro com a gente Passa a fazer parte dos nossos livros de oração Da nossa caixa de oração Nunca mais o seu nome vai sair dos nossos livros O que isso significa? Que a gente acolhe você assim, ó Como esse abraço que eu tô dando agora E nunca mais a gente larga Tem gente que tem o nome aqui E que já faleceu Nesses 5 anos de projetos juntos pela vida A gente continua rezando por essa pessoa A gente continua pedindo pela salvação eterna dessa pessoa Todos os padres aqui da Rede Vida Tem a missão de rezar pelos nossos benfeitores Você já imaginou o seu nome estar nos nossos livros? Eu queria que você ligasse agora 0peradura11 4200 8080 Porque na hora que você liga A nossa equipe atende você A partir do momento que você é atendido Você faz o cadastro Você passa a receber nossa cartinha mensal Você passa a concorrer também Com os sorteios que nós fazemos Só pra você ter ideia, ó Mês de dezembro Sorteio lindo, lindo Bençãos, graças Quer ver? Rodolfo, me traz aqui, filho Isso, mostra aí, ó Que coisa mais linda, ó Esses terços, né Sendo distribuídos ao longo de todo o mês de dezembro 0peradura11 4200 8080 Juntos pela vida Fiquem na paz Tchau Já não há mais talvez Mas vai querer pra te ver outra vez Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau